Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu consagro a minha voz a Ti, Senhor, que aonde estiver chegando a minha voz, que não seja a minha, mas a Tua voz, Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu Te peço nessa noite, meu Pai, por essa pessoa que tem problema de insônia, problema de ansiedade, problema de depressão, Senhor. Eu Te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que ela seja visitada agora pelo Teu anjo, Senhor, da cura e que ela seja curada agora, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Ô, Senhor, que ela venha a ter paz, que ela venha a ter alegria, que ela venha a ter esperança de um novo dia, Senhor, assim como essas águas são tranquilas, meu Pai, que a pessoa venha a ter tranquilidade, venha a ter paz e o Teu nome seja glorificado através da vida dela, Senhor. Ô, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu apelo pela Tua misericórdia, Senhor, faça aquilo que nós não podemos fazer, Senhor, e que amanhã ela possa ser uma ganhadora de almas para o Teu reino, Senhor, que ela possa estar dando testemunho do Senhor, onde quer que ela for, meu Pai, que o Teu nome seja glorificado através da vida dela, Senhor. Ô, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, é o que eu Te peço nessa noite, Senhor. Eu Te peço também, meu Deus, que essa pessoa que ainda não foi batizada com o Espírito Santo, Senhor, ainda não recebeu a Tua promessa de Atos 1.8, meu Deus, que ela venha receber agora, Senhor, que ela venha ser cheia da Tua presença, cheia do Teu amor, da Tua glória, Senhor, e que ela possa ser uma testemunha do Senhor, meu Pai, em Florianópolis, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e até os confins da terra, Senhor. Ô, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que ela venha ter paz, que ela venha ter alegria, que ela venha ter disposição e trepidez para falar da Tua palavra, Senhor, para falar do Teu evangelho, que aonde ela for, Senhor, o Teu nome seja glorificado, meu Pai. É o que eu Te peço nessa oração da noite, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, e eu já Te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga, graças a Deus, graças a Deus, aleluia, louvado seja para sempre o Teu nome, Senhor.